Fala gente, tudo bem? Márcio Botinho, meio-dia e oito horas do almoço aqui. Vamos só dar uma olhadinha rápida, desculpem o barulho de fundo, a construção segue, mas só uma olhada rápida aqui no índice e o dólar, olha. O índice continua para gráfico diário, a gente vai ver primeiro, dentro da lateralização. Tinha região de resistência aqui ou tem região de resistência? Tem sim. Então vamos marcar aqui. Olha, Botinho rompeu levemente lá a região da resistência. Sim, e para baixo também tinha rompido, se você pegar aqui, então tinha rompido um pouco para baixo, se você pegar aqui, tem uma região também. Então vou dizer aqui que embaixo tem duas, vou poder até traçar um quadrado aí, mas o que eu quero fazer da parte de cima aqui? Dizem que, jornalistas profissionais, tem que ter um candle aqui completamente para dar um rompimento, então precisaria ter um candle aqui completo aqui em cima. Temos? Não temos. Então vamos dizer que ainda está na região de resistência. Tem um candle vermelhinho aqui, não está completo, vamos ver como é que vai fechar o dia. Região de resistência, sim. No gráfico do dólar, aproveitando o dólar aqui, não rompeu aquela faixa dos 5 que a gente tinha comentado e tem uma região de suporte aqui embaixo. Então, aqui mais ou menos, né? Por volta dos 4, 8, 65, 67. Região de suporte, região de resistência e suporte. Então lateralizado, tanto o índice quanto o dólar. Eu quero mostrar para vocês no gráfico do S&P aqui, que é mais interessante nos gráficos menores. Quer ver? Vamos lá. Uma hora. Aí fica bem interessante. Olha a queda que deu aqui no S&P nas últimas horas. Forte, forte. O índice, por enquanto, não acompanhou. Vamos limpar essas linhas aqui. Então, vou deixar aqui a do dólar. Olha, está bem próximo. E aí, né, Marcos? Grande abraço. Comentei com você ontem, né? Olha, vou ter uma região de suporte. Podemos comprar para ver se chega lá em cima? Poder pode, né? É muito fácil falar depois que foi ou não foi, né? Então, não me leva mal, tá, Marcos? Porque às vezes eu falo, olha, não foi, foi. Falo assim, agora é ficar fácil. Então, sim, depois é ficar fácil. A gente estudou, né, umas perspectivas. Mas voltando aqui ao assunto. Quem quiser comprar aqui para ver se chega lá em cima, não está errado. Coloca um stop curto. E aí, foi legal que eu falei para você, né, Marcos? Se você colocou um stop realmente curto, que ontem ficou bem curto. E você falou, ah, se perder, eu perco pouco. Se ganhar, eu ganho bastante. Aí vale. Nada aqui é certeza, né? Mas tem que ver assim, para mim vale. Ah, eu acho que o custo-benefício vai valer. Então, eu digo para mim mesmo, tá? Você fala assim, poxa, é fácil. Eu sei que muita gente fala assim, ah, agora, depois que o gráfico já foi, fica mais fácil de dizer. Então, vamos aproveitar que o gráfico não foi. Olha, Botinho, eu quero comprar aqui nessa região, que chegou muito próximo. Ou vou esperar chegar. Opa, vou esperar chegar um pouco mais, não sei se chega. Mas eu pensei em comprar para ele em cima. Então, opções. Às vezes, eu falava aqui ontem. Stop curto. Só que stop curto é o problema do stop curto. Às vezes, pega, né? Não, Botinho, eu vou colocar um stop maior. Aí, dói. Então, é difícil colocar stop. É assim. Ah, Botinho, eu quero ver se chega lá em cima. A opção que tem é esperar, porque você vê que o gráfico de 60 ainda tem top de fundo, descendentes, lateralizou no fundo. Eu acho que ele pode voltar nas médias? Acho sim. Mas isso vai virar tendência de alta? Isso não vai virar tendência de alta. Então, opções. Vamos ver os menores de virar para tendência de alta. No gráfico de 60 do índice, segue ainda na subida. Olha, eu vou tentar uma choradeira para passar aqui, que é a região do diário, né? Mas, eu não vou dizer para você que tem topos e fundos descendentes. Ah, Botinho, mas eu quero vender aqui. Eu acho que ainda compensa. Eu quero ver se vende lá para baixo. Nesse suporte ou nesse que a gente traçou. São opções. Só vamos saber se vai dar certo. O que você fez para mim, por isso que está certo. Ah, você colocou um stop curto e falou. Eu vou arriscar. Se der gain, eu pulo da alegria. Se der stop, perdi pouco. Engole o choro e parte para outro. Então, por isso que não tem aqui o que não vale a pena, ou que seja errado, né? Não tem. E a lógica que eu falo, olhar depois fica mais fácil. No gráfico de 15, para o índice, eu já vejo isso aqui. Topos e fundos descendentes. Até subir um pouquinho aqui. Queria que fosse um pouquinho mais para baixo, depois subir isso? Queria. Mas, já temos topos e fundos descendentes. Olha, Botinho, então, para day trade, o que você acha? Quem gosta de 15? É, eu fico de olho sim, né? Ainda mais com essa queda aqui do gráfico americano. Olha aqui, como você vê. Será que o índice não vai dar uma decidinha? Será que o dólar não vai dar uma subidinha? Por enquanto, o dólar segue lateralizado. ponto importante se ele passar o 4, 8, 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 8. Por quê? Porque daí se ele romper aqui, ele sai desse canal. Botinho, você entra no rompimento? Não, eu queria que ele rompesse e voltasse, é assim que eu gosto. Mas ainda está lá no fundo, tá? Tem um toquezinho aqui, está lá no fundão. Botinho, mas você acha que ele sobe? É possível? Possível é, possível é. Ah, Botinho, eu vou esperar então ele fazer o que o índice fez. O método já ficou negativo, as médias estão cruzando, perdeu levemente o fundo, não é um fundinho, não sei se é tão importante ou esse é mais mas está perdendo aí um pouco os fundos e já tem um canalzinho ou uma perda de vontade, isso está claro e com o gráfico americano eu queria que o índice descesse um pouquinho mais e o dólar subisse um pouquinho, não sei, não quer ir mas para mim então, o índice já perdeu um pouco da sua força e dólar eu queria que ele rompesse aqui para pensar em compra, para subidinha então é a subida dos 60, a linha dos 60 está aqui, mas seria contramão no 60 mas que fosse em tendência de alta no 15, eu sei que é difícil gente ah, mas o 60 está em tendência de baixa e seria na contramão o 15 teria que romper aqui para fazer tendência de alta, você iria pelos 15 é o risco, eu iria pelos 15 para ver se chega até as médias de 60 eu sei, é complicado gente desculpa, eu preciso de mostrar para vocês e às vezes confunde tanto é que esse vídeo eu não vou postar em todos os canais porque é um vídeo um pouco mais confuso para quem já está olhando o gráfico bastante e fala, ah, então pode ser é possível que os 60 estejam com topos e fundos descendentes e os 15 ficam com topos e fundos ascendentes tendência de alta nos 15 mas de baixa nos 60 não entendi nada, que coisa maluca é essa? e você quer uma subida para ver se chega até as médias dos 60 é complicado quem não está acostumado com o gráfico sofre um pouco e fala um vídeo complicado desculpa é assim complicado no gráfico de 5 a gente percebe melhor a perda da força ah, quiser fazer esse toquezinho aqui mas eu não sei se... aqui, eu vou fazendo uma reta só ah, botei, eu estou fazendo assim para mim virou tendência de alta é que para mim a tendência de alta não é só ter topos e fundos ascendentes ele não pode estar com as médias cruzadas para venda não pode estar trabalhando abaixo das médias não pode estar com o MACD negativo então para mim apesar de ser dois quendos de descida aqui que eu não vou contar eu vou contar assim apesar... ah, botei, eu estou vendo tendência de alta aqui beleza apesar disso na minha configuração não fica em tendência de alta eu vejo mais um canal de baixa do que de alta beleza? a minha opinião, lógico eu sou só amadorzão quem sou eu para... e posso estar completamente errado nós estamos só estudando junto verificando junto você achar que não é... não, botei, eu vou ter um para mim rompeu pouco aqui que não rompeu fundo é uma lateralização eu vou esperar romper e voltar tá é opção tá e aí o gráfico americano no gráfico de 5 a gente consegue ver bem que o S&P futuro pesou bastante e segue o dólar aqui na sua lateralização o que fazer quando o mercado mostra o dólar assim indeciso se o dólar tá indeciso se o mercado tá indeciso imagina eu, né? sempre falo isso olha o IFNC também aqui de lado que é o índice financeiro que mede os bancos mede o setor financeiro da bolsa e o dólar de lado eu só acho que esse dólar de lado ele poderia subir por causa dessa queda aqui do S&P eu gostaria que subisse gostaria vamos esperar então ver se ele sai da consolidação se o mercado não desconsolida não sou eu que vou comprar pra ver se ele quem sou eu vou meter o mercado meio enferrando deixa eu voltar pra obra aqui e a gente se vê na próxima espero ter os ajudado eu sei que esse vídeo é um pouco mais complicado do que eu costumo fazer quem caiu um pouco no detalhe mas pra ajudar o Marcos tinha perguntado pra mim grande abraço o Marcos Pereira que tá sempre com a gente aqui e tal tentando aprender como a gente vive aprendendo então foi um pouquinho mais técnico eu sei que é um pouquinho mais confuso mas é pra ajudar até a próxima pessoal um pouco mais Obrigado.